No terceiro dia de manifestações promovidas pela oposição contra o governo da Tailândia foram registrados confrontos em Bangkok, capital do país. Pelo menos duas pessoas foram baleadas. Os protestos foram convocados pela oposição e tentam paralisar o transporte e o comércio. Os manifestantes exigem a renúncia da primeira-ministra em Gluck Shinawatra. Eles querem substituir o governo por um conselho do povo não eleito em uma tentativa de se livrar do que chamam de sistema taxin. A expressão é uma referência ao irmão de Gluck, o ex-primeiro-ministro taxin Shinawatra deposto por um golpe militar em 2006. Líderes opositores afirmam que mesmo no exílio ele mantém forte influência sobre o governo tailandês.